Música O time de Rio Preto começa bem a partida e na cobrança de falta quase abre o placar. Com desempenho superior consegue o primeiro quase no final do primeiro tempo. Na cobrança de falta Alex levanta para a Dilson que aproveita. No segundo tempo a perde um dos jogadores. Eurico faz falta em Renatinho e é expulso. Depois de muitos erros Cris aos 28 do segundo tempo numa jogada de contra-ataque empata de cabeça para a União São João. Nós poderíamos ter saído com a vitória, infelizmente não conseguimos, mas a equipe fez uma grande partida, pegou um grande adversário. O importante é que a equipe se sobressaiu no campo do adversário, um campo que não tinha condições boas para o jogo, mas a equipe se sobressaiu. Música 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 Música